A infância é um período mágico em que as crianças conhecem o mundo e se preparam para um dia marcar sua época, com paixão, inteligência e muito trabalho. Esses pequeninos aí, vocês já viram em algum lugar? Olhe bem para este roxinho meigo. O chapelão, a roupa de rendinhas e a franja dão um charme todo especial na loirinha, não? Você já sabe quem é? Olha bem! Quer uma dica? A mocinha aí, apesar de tanta candura, já fez judô e já chegou a dar uma surra em um rapaz que incomodou o seu irmão. Eita menina braba demais, sou! Acertou quem falou que a gatinha é Iris Stefanelli. A apresentadora do TV Fama, aos 10 anos, era uma gracinha, né? E hoje ficou melhor ainda. As fofocas e notícias das celebridades do programa TV Fama, encontramos Iris Stefanelli. Iris, praticamente pronta, só falta colocar roupa? Só, agora falta só dar uma penteada aqui no cabelo, colocar a roupa, tomar um golinho de café, né gente? Para poder ter um ânimo assim e começar o trabalho. Bom, a Iris não é referência porque ela já tem a pele super bonita, mas ainda assim, por trás de uma pele bonita, de um rosto perfeito, existe o trabalho do maquiador. E como é o trabalho? Duro! Não! Ela é linda, vocês já estão vendo. Tem uma pele ótima. Com ela é tranquilo. Mas só de olhar a pele você já consegue visualizar o que precisa de base, o que precisa de blush, o que precisa de sombra? Já, já. Cada pessoa, cada tipo de olho tem um tipo de maquiagem. Não tem aquela, ah, eu quero a maquiagem daquela fulana ou daquele beltrano. Não. Se seu olho dá para fazer, a gente faz. Agora tem olho que não tem como fazer. Mas o dela a gente faz o que a gente quiser e o que ela desejar, porque ela é linda. O que você pode deixar de mensagem? 10 anos de RedeTV. Olha, é a emissora que mais cresce no Brasil e é claro, né? Que mais dá oportunidade para as pessoas crescerem junto com ela. E olha aqui meu exemplo, né? É, parabéns RedeTV. Amo você e obrigada pela oportunidade grandiosa da minha vida. A emissora que mais cresce no país, um slogan de fundamento e que hoje inaugura mais uma nova fase, uma nova era. Única emissora 100% digital, complexo de produção de 60 mil metros quadrados, 8 estúdios, 50 ilhas de edição, conteúdo totalmente digital e muito mais. É, e são apenas 10 anos que venham outras décadas. E aí E aí E aí E aí Obrigado.